Esse é o DJ Bill, caralho só lança as gabas Esse é DJ Paulo Mix, vai te passar visão Vai te passar visão Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando E eu na base marrodona, peidou quando viu o tamanho E eu na base marrodona, peidou quando viu o tamanho Tonto vibe em meu bocão Que eu na base marrodona, peidou quando eu vi o tamanho Barra biquinho pedindo peru, jogava atrás em pinucu Barra biquinho pedindo peru, barra biquinho pedindo peru Barra biquinho pedindo peru Esse é o DJ Bill, baralho só lança as barras Esse é DJ Paulo Mix, vai te passar a visão Vai 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 te passar a visão Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Viu na base marrodona, peidou quando eu vi o tamanho Tonto vibe em meu bocão Tonto vibe, tonto vibe, tonto vibe, tonto vibe em meu bocão Viu na base marrodona, peidou quando eu vi o tamanho Viu na base marrodona, peidou quando eu vi o tamanho Barra biquinho pedindo peru, jogava atrás em pinucu Faz biquinho perdido o peru Faz biquinho perdido o peru Esse é o DJ Bill, baralho só lança as barbas Esse é DJ Paulo Mix, vai te passar visão Vai, 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 vai te passar visão